E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou ensinar como fazer um origami tradicional de corvo. Essa é uma versão bem fácil de se fazer, é ideal para iniciantes, e tudo que nós precisamos é um quadrado de papel. Pode ser de qualquer tamanho. Neste vídeo, para facilitar a visualização, eu vou usar 20x20cm, mas pode ser menor. Começamos dobrando ao meio em ambas as diagonais, marcando um X. Tendo isso pronto, viramos o papel ao contrário, e dobramos ao meio na horizontal e vertical. Viramos ao contrário mais uma vez, e fechamos empurrando os cantos em direção ao centro, dando o formato de um quadrado. Aí reforçamos as dobras, e começando no lado direito, vamos levar a borda aberta de baixo até o meio, dobrando apenas a primeira camada. Fazemos o mesmo com o lado esquerdo, levando até o meio. Em seguida, desdobramos os dois, levantamos um pouco a primeira camada de papel, e trazemos os lados para o meio, usando essas marcas que acabamos de fazer. Deixamos o mais alinhado possível, e baixamos como antes. Reforçamos bem, e agora viramos ao contrário e repetimos o mesmo passo no outro lado. Levantamos a primeira aba até em cima, o máximo que for possível. Viramos ao contrário apenas para dobrar esse triângulo aqui de cima para baixo. Viramos novamente, e agora, nessas duas pontinhas mais finas, vamos trazer cada uma para o lado, mais ou menos assim. Tentamos deixar as duas bem parecidas. Desfazemos essa dobra, e como antes, usando essas marquinhas que fizemos, vamos levar o papel para dentro. Apenas abrindo, e invertendo a ponta. No outro lado, a mesma coisa. E agora, como próximo passo, vamos dobrar o papel ao meio nesta posição, usando a marca que já existe. Tentamos deixar bem reto, bem alinhado. E como último detalhe, para fazer a cabeça, vamos inverter também esta ponta maior aqui em cima. Mais ou menos na metade, ou talvez um pouquinho menos da metade. Com isso, o nosso origami de corvo está pronto. Como eu disse no início, simples de se fazer, eu espero que a maioria tenha conseguido. Se você gostou deste vídeo, ajude com a divulgação, compartilhando e clicando no gostei. Eu agradeço muito a sua atenção, e até a próxima! e até a próxima semana! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma